Fernando, um ano à frente da Secretaria de Esportes, qual é a sua avaliação? Bom, Moisés, é de dever cumprido. Não é tudo aquilo que a gente imaginava perante a pandemia. A pandemia nos atrapalhou bastante. Grandes coisas conseguimos fazer nesse período. Conseguimos informatizar, melhorar a parte da Secretaria, a parte interna, para melhorar a qualidade do serviço e atendimento à população. Conseguimos a reforma do Polo Esportivo Marquesivo, que há muitos anos vinham sofrendo com chuvas e goteiras durante os jogos. Não ficou aquele 100%, mas está bem perto dos 100%. Fizemos a reforma da piscina, com a parte de instalação de rampa, de acessibilidade, corrimão, elevador de acessibilidade. Começamos a mexer na sala de luta. Sagrada Lédia vai ter um centro de treinamento de artes mensais, que vai ser feito no perpétuo socorro. Estamos a todo vapor, que já vinha do mandato do Marzola, quando o Marzola estava na frente da Secretaria, e fez um excelente trabalho. Então, a nossa responsabilidade aumentou. O trabalho dentro do ICMS, ICMS Esportivo. Hoje, a Sagrada Lédia se encontra entre as 100 cidades meninas, que estão recebendo novamente o ICMS, o ICMS Soledadio, o repasso para o governo de volta. Nós começamos a mexer no campo do Cajuru, no campo da Coab, e o espaço do Vale Rosa, onde a gente pretende fazer uma quadra de areia, para aumentar o espaço. Quanto mais espaços tiver para a prática esportiva, melhor. Fernando, e para por aí? Com certeza não, Moisés. Isso é só o começo. Tem muita coisa boa indo pela frente. Tchau, tchau.